Música Baby, sorry, gente, é meu nome, é como ice cream Nemo de se pomoço, é mais ser como ice cream Ice, 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 não moro de aqui 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 Nemo de se pomoço, é mais ser como ice cream Nemo de se pomoço, é mais ser como ice cream Baby, vaisے surre, é mais ser um nome, é como ice cream Nemo de se pomoço, é mais ser meu nome, é mais ser minha Futeuristic vibing Eice, ice, ice, não moro de aqui Ice 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 na mão rúd já chci 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 Ice I jako Ice, jenej plave V tom jim drinku, double cup na stole Víno sipim pořád Ice Bro Yeah Nelenej ten konek Když my naléváme Sprite boy Balíme tan meat, bro Vivoj life on Yeah Chci nakryk ten nicey chain Kolem ramen shorty Gucci waist back, co flexej bala mu chci Yeah Chci nakryk ten nicey chain, kolem ramen shorty Gucci waist back, co flexej bala mu chci Ice 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 na mão rúd já 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 chci Ice Ice na mão rúd já chci Não posso ajudar você, você é como Ice Cream Ice Cream